Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo de quinta. E nós vamos para a leitura da semana. E essa semana eu quero recomendar o livro da Mariana Félix. Eu o conheci pelo Instagram e ela tem produzido textos incríveis nesse livro vício. Ela tem outras obras também produzidas. Então, recomendo que você a procure. E eu quero ler um poema desse livro aqui chamado Construa. Não fui uma vida inteira assim, com a tal da mente aberta. Estou mais para um ditongo que não é mais acentuado. Faz ideia do que seja todos os dias colocar um tijolo em casa nova que sigo construindo aos poucos. E haja desconstrução. Não ser mais obrigado. Que seja eterno nosso botão gratidão. Quantas vezes, voltando para casa, me vi entre o vão e a vida repetindo aquela mesma frase. Que estar na rua, aquele horário, não é coisa de menina. O medo em cada esquina. Mas coragem minha sempre foi força motriz. É assim que sinto a rima. Demiti todas as crenças que eu tinha. Abri nova firma. Ninguém deveria nascer bentinho. Preferi ser a capitul da minha vida. Parece até que Machado já sabia que as mulheres são consideradas culpadas todos os dias. No islam, me dê 16 nomes. Que mesmo assim, não intimido em ser a única mulher batalhando com tantos homens. A escrita é amor além da vida. Tento explicar que não tenho preciosismo por essa a qual tem sido vivida. Falo tanto sobre a Bíblia. É difícil imaginar que realmente exista um livro que segrega vidas. Toda história é narrada em primeira pessoa. Se você não é narrador personagem, que seja somente se for por escolha. Também é válido observar. Para entender o que Racionais quis dizer. Quando uso o termo da ponte para cá. E antes de tudo, realmente é uma escola. Em que os professores estão nas ruas. Ocupando espaços, mudando trajetórias. Muito além da sala de aula. Os filhos da ditadura nos criaram para que tirássemos as mordaças de nossas bocas. Partir do princípio universal do achismo é ter consciência de que quando falo de algo, o início vem sempre do meu umbigo. Mas quantas coisas das quais eu falo eu não vivo. Se aproprie, mas com moderação. Se não, daqui a pouco vai ser normal a branca de turbante ser a beleza padrão. Entende? Respeite as culturas. Mas não tenha vergonha de valorizar, inclusive, a sua. Cada qual, o mundo inteiro e do bairro de onde venho. Vejo construções e desconstruções o tempo inteiro. Estamos tentando essa coisa de ser poeta, vivermos em bando. Maçonaria nivelou por cima. Enquanto a escrita deu oportunidade para quem na mochila carregava marmita. Hoje carrego livro, CD. Talento não faltava. Faltava sermos humanos para entender. Que nosso poupol é tiro certo. No sarau, construindo outros tipos de castelo. A nossa bala perdida é o que pode acontecer de mais certo. O que eles chamam de revolução foi industrial e só criou a classe operária. Mas o que nós chamamos de revolução todos os dias cria. Escritores em bairros pobres e quebradas. Fantástico essa leitura. Espero que vocês adquiram esse livro, Vício. e as demais obras da Mariana. Ela é uma pessoa incrível que tem trazido e dado voz aonde nós muitas vezes nos fazemos de surdos para ouvir. Então vale a pena dar uma atenção para essa voz. E principalmente essa semana em que, não só nessa semana, que nos últimos tempos o que mais se ouve são mortes de crianças, mortes de pessoas sendo brutalmente assassinadas, como se os justiceiros e as pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos tivessem direito de tirar uma vida sem um julgamento, sem um julgamento justo e honesto. Lembrando que no nosso país não existe nem pena de morte para civis e a gente ainda trabalha no sentido de que a pessoa que nós achamos que é culpada merece morrer. Nós precisamos ouvir todos os lados da história. Precisamos ouvir as pessoas, ver as pessoas, enxergar as vidas e por isso eu te desafio nessa semana a buscar leituras fora da caixinha, leituras que você não costuma ler para ouvir essas vozes, dar voz a elas e de alguma maneira compreender. Boa semana para vocês, boas leituras e até semana que vem. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá uma força aí, não tem patrocínio nenhum, por isso o que eu tenho feito é para que a gente consiga aumentar o número de leitores, pessoas que queiram conhecer antes de dar opinião, antes de falar as coisas sem saber. Então, vamos espalhar leitura por esse Brasil. Abraço, gente!